Saí de casa E o preço do café Me envolvi naquela brincadeira E uma bebedeira subiu pro buité Cheguei em casa já de madrugada Com a cabeça inchada e de quatro pé Se eu não tivesse uma boa senhora Dormia de fora Oh, no cabaré Por isso eu vivo e digo com fé Que o homem tem que ter mulher Que o homem tem que ter mulher Tem que, tem que, tem que ter Tem que ter mulher Por isso eu vivo e digo com fé Que o homem tem que ter mulher Que o homem tem que ter mulher Tem que, tem que, tem que ter Tem que ter mulher Mas no outro dia, veja que há tempo Pra Barra Boa não tem nem fastio Fui convidado para o casamento De um velho amigo na beira do rio Lá tinha roda, tinha violeiro, sanfona e pandeiro E um bom desafio Vinha de tudo e tudo era de graça Entrei na cachaça sem ter arrepio Cheguei em casa com fogo no facho Chamando cachorro, cacho e galo de titio E nesse dia minha boa senhora me deixou de fora Dormindo no frio E mesmo assim eu digo com fé Que o homem tem que ter mulher E o homem tem que ter mulher Tem que, tem, tem, tem Tem que ter mulher E mesmo assim eu digo com fé Que o homem tem que ter mulher E o homem tem que ter mulher Tem que, tem, tem, tem Tem que ter Tem que ter Tem que ter mulher E o horno E o homem tem que ter mulher Obrigado.